Três pessoas foram presas pela Polícia Federal durante a operação de retirada de não indígenas da terra tradicional apitereua no Pará. Além da invasão de terras e da prática de ilícitos ambientais, os detidos respondem por liderarem um grupo de pessoas que se recusa a deixar a região. Outros seis suspeitos seguem foragidos. O sol começava a nascer e as equipes já estavam prontas, com nove mandados de busca a cumprir. Três pessoas foram presas preventivamente em mais uma fase da operação de desintrusão na terra indígena apitereua no Pará. Os detidos são suspeitos de liderar um grupo de pessoas que se recusam a deixar a região desde o início da retirada de não indígenas da reserva, em outubro deste ano. O objetivo justamente da Polícia Federal é dar mais segurança, tirando de circulação as principais lideranças, para que a operação ocorra de uma forma pacífica. Além da invasão de terra pública, os detidos são acusados de envolvimento com desmatamento e garimpo ilegais, criação irregular de gado e grilagem de terra. As prisões realizadas nesta operação também são uma resposta aos constantes ataques que as forças policiais vêm sofrendo desde o início da operação. Na última semana, viaturas foram alvejadas e um servidor da FUNAI foi atingido por um tiro no tornozelo. Ele passou por uma cirurgia e está em recuperação. A gente avalia que 90% do território, que a gente está falando de 700 mil hectares, que é o território indígena, está desocupado já. Então a gente está indo para essa finalização. O que é finalização? É confirmar todos os pontos que a gente já levantado nas outras fases, o que está desocupado ou ainda reside algumas pessoas. Para não haver reocupação do território, primeiro a gente vai criar algumas destruição, destruir alguns acessos, pontes, estradas vão ser inutilizadas. Vai se botar cancelas também naquelas que há necessidade dos servidores e a própria segurança circular e vai se manter um efetivo da Força Nacional por um bom tempo aqui.